Neste momento, a indicação número 85 de 2023, trago uma autoria como autora desta matéria, a importância da realização de exames de rotina para todos os servidores, que por vezes as pessoas não vão se deslocar, cuidar naquele momento semestralmente, que seja ou qualquer outro momento, da sua saúde. Devido ao seu trabalho, por vezes também não tem essa iniciativa. Então, com essa preocupação, gostaria que nossos gestores, nosso secretário de saúde, em parceria com todas as secretarias do município, os nossos gestores, trouxessem um dia D específico para exames de rotina, glicemia, procurar a hipertensão, sífilis, HIV, todos os exames que forem de rotina para cada servidor e que façam dia D em cada secretaria, não seja um dia D para todos, mas que seja assim de forma mais simples, a cada secretaria marque um dia para repassar com seus servidores esse momento de cuidado especial, visando aí uma saúde melhor para cada qual, até mesmo prevenindo situações que por vezes alguém nem sabe que tem. E aí E aí